Música Então, esse carro aqui é do empresário, o senhor Magrão O nome dele é, ele falou que é esse, você poderia falar senhor Magrão Magrão Então, o senhor Magrão tinha esse carro lá parado há mais de três anos, parece Falou que não vendia por nada, que era o carro dele, era o xodó dele lá Então ele não queria vender esse carro Mas como ele viu a cena na cidade lá, o acontecido Ele se comoveu e disse que ia me dar esse carro E acabou, e deu mesmo, e acabou me dando o carro Mas eu não esperava nada, eu só dei a reportagem, falei com o pessoal E as entrevistas, né, porque vieram aqui, eu estou dando a entrevista Mas jamais eu pensei que alguém ia me dar uma agulha Se eu pensasse que ia dar alguma coisa, eu acho que eu teria já ficado lá, então no dia lá Então eu vou ficar aqui que vamos dar alguma agulha, jamais eu pensei isso Agora o senhor usava no trabalho o Fusca, vai continuar a usar no trabalho? Então, agora eu falei até isso para o senhor Magrão lá, né? Eu falei para ele que eu estou com dó de pôr o viginho para carregar ferro Porque o carro dele está muito inteiro, bonito É um carro, é um carro que ele levou para a revisão na Vox Ficou uns dias na Vox fazendo revisão Ele não deu um carro de qualquer jeito, que estava parado, ele falou Ele levou para a revisão, mandou fazer a revisão do carro Para depois me entregar, então eu estou com dó de fazer o que eu fazia com o Fusca De colocar peso, então eu falei que eu não sei se eu vou fazer isso E o que vai ser do Fusca agora aí? O Fusca vai ser, eu vou, vai arrancar tudo que tem aqui, a parte de cima Arrancar as peças dele e tem uns catadores, uns amigos meus aí que eu vou passar para eles Eu vou ajudar aí porque eles vêm aqui no dia falando comigo que ficaram preocupados Que viram na televisão, são pessoas bem humildes, simples mesmo Então na hora que falavam que eu me dava um carro, essas coisas eu já pensei assim E passar para eles na hora que eu começar a arrancar daqui, tirar tudo daqui Eu vou passar para esses rapazes que vêm aqui Eu quero desejar tudo de bom para o assessor dele e para o senhor Magrão Tudo de bom, que Deus abençoe ele grandemente mesmo, a família dele Todos os parentes dele, todo mundo da família que seja grandemente abençoado No nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe